Ah, por que que você não aceita? Ela é rica, bonitona. Hum, tá bom. É, poluído, você casa com ela, com o tempo você se acostuma. Ah, quer dizer que tá certo? Claro! Amanhã prepara um cafezinho que eu vou lá na sua casa. Ah, pode ir. Vou pedir a sua mulher em casamento. Olha, você para com isso e não te mete o xadrez, ouviu? Ah, tá vendo? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Minha menina, mas o que será que o camarão estava querendo aqui perto da sua casa? Eu sei lá. Esse homem sempre gostou de mim. A gente sabe lá as coisas. Oi! Minha menina, o que que é isso, minha menina? Vai me dizer que a senhora ainda contribui. Oi! Oi! Oi, eu conto essas coisas para você, que você é da minha família. Eu estou com 86 anos, mas eu estou me sentindo agora tão bem. Eu estou com um corpinho de mocinha, as minhas pernas precisam ver, as carnes estão firmes. Põe a mão, põe a mão homem para ver, põe a mão para ver. Até logo minha menina. Não vai embora homem, tem outras coisas para mostrar. Eu não quero ver mais nada, vai plantar batata de água. Vem cá, bobo, vem cá, que eu quero te mostrar os retratos de mocinha. Vai ser difícil esclarecer o crime, mas às vezes o acaso intervém e ajuda a justiça. Isso é verdade. Começa, delegado. Já descobriu alguma coisa? Não. Já se passaram 30 dias e até agora nada. Mas estamos averiguando. O senhor que deve ser advogado também, sabe aquela história do divórcio que nós estávamos conversando outro dia? Espera aí. O advogado é meu patrão, aquele barbudo. Mas o que é que tem o divórcio? Eu sei que o barbudo é que é o advogado. Eu até encrenquei com ele. O divórcio? O divórcio está virando a cabeça de todo mundo aqui. Até a dona Dionísia, ela já começou com o negócio de querer engastalhar comigo aí. Por que você não aceita? Ela é rica, bonitona. Tá bom. É, poluído. Você casa com ela, com o tempo você se acostuma. Ah, quer dizer que está certo. Claro. Amanhã prepara um cafezinho que eu vou lá na sua casa. Pode ir. Vou pedir a sua mulher em casamento. Olha, você para com isso, não te medo do xadrez, ouviu? Ah, tá vendo? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. É de manhã vou trabalhar.